O Joinville trouxe reforços durante a temporada de 2017 e o resultado tem sido positivo. O time está na semifinal e joga em casa contra o Foz Cataratas neste sábado. Fernandinho voltou ao Brasil depois de ficar 14 anos jogando fora. A temporada internacional teve uma passagem de 7 anos pela Espanha e mais 7 pela Rússia e vários jogos pela Seleção Brasileira. O fixo fala do retorno ao país. Sempre é difícil, né? É um jogo totalmente diferente. Aqui no Brasil é um jogo mais rápido, né? Jogadores muito mais habilidosos. Então, mas com a ajuda do time, do elenco, alguns jogadores que eu já joguei também, consegui me readaptar rápido. E não foi só Fernandinho quem veio ajudar o Jack. O Gê também voltou para o futsal brasileiro em 2017 após ter ficado 5 anos jogando na Rússia Espanha e no Irã. Após essa experiência, está convicto de que o Brasil é líder no futsal. O Brasil, para mim, com certeza, sempre vai ser a melhor seleção. Porque se a gente for montar uma seleção brasileira, será muito difícil. A gente pode montar 4 seleções, 5 de alto nível, né? Apesar dos reforços, o time todo se prepara para um jogo decisivo e tem gente com motivação pessoal. Estou disputando esse título que é tão desejado aqui para o Jack, né? Já que nunca ganhou a Liga Futsal. Eu também nunca ganhei, então também estou muito atrás desse título. Para a Gê, a necessidade de vencer do Joinville está no tempo em que o time briga pelo título. Investimento muito bom e de muitos anos investindo não se ganha. Então, a gente está bastante focado, cara. A gente está pronto, apesar do primeiro resultado da semifinal não ter sido como a gente gostaria. Mas a gente está bem focado, a gente conseguiu essa vantagem de decidir na nossa casa. Então, a gente vê grandes chances de estar passando. Legenda Adriana Zanotto